E hoje eu vou mostrar a diferença para vocês entre o Mini SE e o Mini 2 da DJI E gente, para começarmos aqui falando sobre a diferença entre esses dois drones, olha só Mini 2 e Mini SE, eu quero começar aqui mostrando a diferença entre os controles remotos desses drones, tá bom? Então vamos lá, olha a diferença aqui entre esses dois controles remotos, pelo amor de Deus Um inclusive é maior do que o outro, o daqui é bem compacto, bem pequenininho, preto, cinza E vamos ver primeiramente aqui como funciona esse controle do Mini SE O controle é bonito, design arrojado, qualidade aí da DJI E é o seguinte, aqui você abre desse jeito os dois lados, olha só Para conectar o seu celular aqui embaixo E por falar em celular, olha só O cabo que está aqui é o tipo C, USB tipo C Mas no kit ali do drone vem três cabos Um tipo USB tipo C, outro V8 e outro Lightning do iPhone, tá bom? Então se você tiver um iPhone, não se preocupe, tem o cabo para o iPhone E aqui embaixo nós temos também os pinos, né? Do joystick, onde você remove daqui, olha só Coloca aqui desse jeito, não precisa apertar muito Acabou, já era Aí você pega esse outro pino aqui, deixa eu até mostrar para vocês, vocês que conhecem aí o pino do Mini 2 É bem diferentinho do Mini SE, vai desculpando aí a coloração da minha unha, viu? E aí você coloca aqui, fechou Para você conectar o cabo no celular, é muito simples Vou conectar aqui para eu mostrar para vocês Pega aqui o celular, olha Conexão USB Conecta aqui Já foi Pega o seu celular, conecta aqui assim E aqui agora você vem E segura aqui, olha E já foi Está aqui, olha Pronto para poder voar Pronto para poder fazer o voo aí com o seu drone Para você ligar o controle remoto Se você der um clique Vai ver a carga da bateria Se você ligar ou tentar ligar igual o celular Segurando direto Você não liga esse controle remoto hoje Agora para ligar você dá um clique e segura logo após assim, olha Prontinho, controle ligado Inclusive, enquanto o controle está ligado Ele vai carregar o teu celular desse jeito, olha Que é para não correr o risco de você estar fazendo o voo com o seu drone E o teu celular acabar descarregando aí, tá bom? E gente, inclusive o controle já abriu aqui o aplicativo DJI O DJI Fly, mas eu não quero que abra não Deixa até diminuir aqui o brilho da tela Isso, aqui está ótimo Mas eu não quero que abra não Vamos sair daí Vamos bloquear aqui o celular Porque eu quero mostrar o seguinte para vocês Enquanto você estiver fazendo o voo com o seu drone Mini SE Que as suas antenas estiverem assim, olha Aponte essas antenas desse jeito que está aqui, olha Esse lado das antenas, tá bom? Para o drone lá na frente Tem que ser desse jeito para que o sinal fique forte, lindo e maravilhoso Porque se você estiver assim, olha Apontando para o seu drone assim Você vai perder sinal, galerinha Porque nesse momento essas antenas estão apontando para baixo É essa parte aqui, olha Que vai mandar o sinal, receber o sinal A leitura vai ser feita através dessa parte da antena E não aqui na ponta desse jeito Assim você perde sinal E assim você ganha sinal, tá bom? Você intensifica o sinal aí de conexão do seu drone Então, o controle remoto do Mini SE é esse Onde aqui você grava vídeo Aqui você tira foto Aqui você faz o comando ali, né? Para a câmera do drone fazer assim para baixo e para cima Vamos desligar aqui Então esse é o controle Inclusive já parou de carregar o celular Esse é o controle do Mini SE Agora, o controle do Mini 2 Olha só que diferente Bem diferente Bem diferente Aqui estão os pinos para o joystick Vamos tirá-los daqui Conectá-los aqui, olha Desse jeito Rosqueia um pouquinho Acabou Deixa eu até mostrar para vocês Que realmente é diferente, olha É diferente Esse pino aqui não pega lá no outro controle de jeito nenhum Vamos rosquear aqui assim E aí você suspende Essa parte aqui Para conectar O seu celular aqui, tá bom? Deixa eu só tirar o celular daqui Aqui para eu mostrar para vocês E aí você pega o seu celular Primeiramente vamos tirar o cabo daqui de dentro Deixa eu mostrar o cabo para vocês Olha lá ele Deixa eu mostrar o cabo USB Deixa eu mostrar o cabo USB aqui do controle para vocês Bota o seu celular ali assim Conecta o cabo do controle aqui no seu celular Assim também o kit do drone Mini 2 Vai ter três cabos USB tipo C, o V8 e o Lightning para iPhone Conectou Vamos ligar o controle E do mesmo jeito Enquanto o controle está ligado Vai carregar o teu celular Para que você não perca O vídeo que o drone está mandando para você E é isso Esse controle Essas antenas aqui Do controle do Mini 2 Também tem que estar apontada lá para o drone Desse jeito Porque enquanto você suspende o drone Você está olhando aqui para a tela do seu celular Essas antenas estão olhando para cima E aí o seu drone vai distanciando na horizontal E aí você vai meio que perdendo o sinal Então quando estiver perdendo o sinal Abaixe o controle do seu drone Tá bom? Para que as antenas fiquem miradas lá para o drone Senão você vai perder sinal Essa é uma dica muito útil E diferentemente aí do controle do Mini SE Aqui nós temos o mesmo comando lá da câmera Para girar para baixo e na horizontal assim E aqui nós temos o botão que tanto tira foto quanto grava vídeos Exatamente Para você diferenciar um do outro basta clicar aqui Onde em uma opção você vai estar no modo foto E aí você tira a foto E clicando aqui de novo Muda para vídeo E aí você aperta aqui E grava o vídeo Fechadinho? Pois então Nesse controle nós temos aqui o modo cine Modo normal, modo esporte Onde você pode mudar a qualquer momento A depender do tipo de vídeo que você queira fazer Vamos desligar aqui o controle Enquanto que no controle do Mini SE Não tem esses modos Modo cine, modo esporte, modo normal Mas você pode mudar isso no aplicativo DJI Tá ok? Inclusive nesse controle aqui Essa conexão aqui É uma conexão quadrada, tá vendo? E o cabo USB que carrega esse drone É uma conexão V8 Desse estilo aqui Inclusive eu senti dificuldade para saber Por onde era que carregava esse controle Mas depois eu descobri que esse cabo V8 Cabe aqui dentro também Tranquilamente Apesar de ser quadrado Mas o V8 cabe aqui dentro Fechado? Então é isso aí Essas são as diferenças entre os controles remotos Dos drones Inclusive Esse controle aqui Manda o Mini SE A até 4 km de distância Enquanto que o daqui Manda o drone A até 10 km de distância É um controle mais forte Com sinal mais potente Inclusive A conexão de dados Entre esse controle E o Mini SE É via Wi-Fi Tá? Enquanto que a conexão de dados Entre esse controle E o Mini 2 É via uma tecnologia Chamada aí OcuSync 2.0 Da DJI É uma tecnologia Que sofre menos interferência Do sinal externo Você pode mandar o seu drone A muito mais distância Sem perder o sinal Enquanto que o daqui Por ser um sinal Wi-Fi Ele vai ter mais interferência aí Na conexão de dados Principalmente quando você ultrapassa Ali 1 km de distância 2 Aí você já sofre bastante Interferência de sinal Isso se você estiver num local Com bastante residência Bem povoada Com bastante prédios Antenas ao redor Vai perder o sinal Facilmente Depois de 1 km Entre 2 km Você consegue mandar nos 4 Mas é com muita dificuldade Aqui você consegue mandar com 10 Sem perder sinal Esse drone É incrível Agora gente Já que eu falei dos controles remotos Agora a gente vai falar aqui Um pouquinho Dos drones Vamos pegar esses dois drones aqui E olhar para eles Dessa forma aqui E nesse momento A gente repara Que no corpo do drone Não tem muita diferença não Na verdade A única diferença que tem aqui É na escrita Onde em cima está escrito ali Mini 2 Embaixo está escrito Mini SE Desse lado Na frente Na frente Deixa eu botar os dois aqui Bem assim de frente Aqui a gente já repara Uma diferença entre os dois Não é verdade? Vocês conseguem notar Qual é a diferença aí Entre os dois? Pois então Enquanto que em cima Essa câmera nós temos a escrita ali 4K Aqui embaixo Não tem essa escrita 4K Justamente porque Esse Mini SE Ele não grava em 4K O máximo que ele grava É 2.7K 30fps Aqui já grava em 4K 30fps E grava também Em 2.7K 60fps O que é uma resolução Muito boa Eu particularmente gosto muito Dessa resolução de 2.7K Eu gravo os meus vídeos Em 2.7K 60fps Com o drone Mini 2 E depois Na hora da edição Da exportação Eu exporto em 4K Só para atender ali Ao quesito 4K Não que aumente a qualidade Não tem como um vídeo gravado Em 2.7K Aumentar mais a qualidade Para uma resolução De 4K Tá bom? Não vai aumentar a qualidade É só para atender ao padrão E outra diferença aqui Gente É Esse LED de notificação Que no Mini 2 tem Aqui no Mini SE Não tem Esse LED Vai te mostrar Algumas informações Do drone aí Tá bom? Informações úteis Inclusive Aqui desse lado do drone Mais uma vez Nós não temos Não temos diferença nenhuma E aqui atrás Nós também Não temos Diferença Nenhuma Gente Não reparem Na coloração do drone Não Porque esse drone aqui O Mini 2 Ele já tem Um ano e Dois meses Enquanto que daqui O drone é novinho Em folha Tá bom? Aqui nas costas do drone Não temos diferença Nenhuma também Olha só Nem nas costas do drone E nem também Nas hélices Inclusive As hélices Desses dois drones São intercambiáveis A hélice Que dá em um Dá no outro Tá bom? Não temos Diferenças nenhuma Agora Aqui embaixo Deixa até mostrar Assim Para vocês Aqui embaixo Nós não Deixa eu mudar Aqui a posição Dos drones Aqui embaixo Nós não temos Também Diferença Nenhuma Entre os dois drones Estão vendo? Não temos Diferença Nenhuma Entre os dois drones Nós temos Aqui o LED De notificação Esses dois LEDs Que se acendem Em várias cores Nós temos Aqui embaixo Também Os sensores De proximidade Que são esses dois Maiores E nós temos E nós temos Também aqui Um sensor Um sensor Não Uma câmera De posicionamento Muita gente Não sabe Para que serve Essa camerazinha E eu vou mostrar Para vocês Agora Galerinha Quando você Suspende O seu drone Suspendeu E aí Essa câmera Ela vai ajudar O drone Ficar Travadinho No ar É por isso Que os drones Da DJI São tão travados No ar Porque eles Têm Essa câmera Aqui De posicionamento E essa câmera Só vai funcionar Com precisão Em ambientes Claros Durante o dia A noite Você já sofre um pouco O drone Não vai ficar Tão parado No ar Ele vai Oscilar Um pouco mais Por causa Dessa câmera Que não está Enxergando o chão Com clareza Tá bom Inclusive Essa câmera Também serve Para o seguinte Quando você Suspende o voo A uma altitude A uma determinada Altitude Ele vai tirar Uma foto Tá Ele vai tirar Uma foto Dali Da onde ele saiu E quando você Manda o seu drone A 3, 4 quilômetros Que o Mini SE Consegue chegar Em 4 quilômetros E aí você Aciona Return to Home Com este botão Aqui O famoso RTH A volta Para casa Automaticamente Aí ele vem 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 Quando ele Começar a descer Ele vai detectar O chão Com esses dois sensores Aqui Eu não sei Se os dois São sensores De proximidade Eu só sei Que um deles é Viu Um deles é Não sei o outro Para que serve Se os dois São sensores Mas O sensor de proximidade Vai detectar o chão Inclusive tem muita gente Que acha que o drone Vai bater no chão Não Não vai bater Porque o sensor Vai identificar o chão Ele vai diminuir a velocidade E vai descer devagarinho E aí Através dessa câmera Através da foto Que ele tirou Quando ele subiu E foi Através dessa foto Ele vai tirar outra foto E verificar ali Fazer várias medições Para que ele pose O mais preciso possível No mesmo local Que ele saiu Com a ajuda Dessa câmera E claro Com a ajuda De GPS De satélite Conectado ao drone De bússola De giroscópio De toda a tecnologia Que esses drones Da DJI Tem Tá bom Então Essa câmera Serve Para isso Continuando aqui Na diferença física Dos dois drones Acho que nós Não temos mais diferença Nenhuma Entre os dois Inclusive As duas câmeras Gente Deixa eu mostrar aqui As duas câmeras Tem Esse gimbal Aqui De três eixos E o que é um gimbal De três eixos TG Me explica aí Olha Três eixos É o seguinte Esse gimbal Ele vai se movimentar Dessa forma Ele vai se movimentar Dessa forma Aqui também Tá vendo Nesse eixo aqui Horizontal E vai se movimentar Nesse eixo aqui A câmera Por quê? Porque quando o drone Tá assim Que o vento Tá tentando Derrubar ele Oscilando bastante Esse gimbal Ele vai se manter Estabilizado aqui Olhando para uma imagem Tá? E por isso Que ele precisa Desses três eixos De movimento Para que a imagem Consiga se manter Mais estabilizada Possível Ó Repara que se eu Segurar aqui Nessa câmera E o vento Tá sacudindo o drone Para lá Para cá Ó Então esse gimbal De três eixos Vai manter A estabilidade Da imagem Travada lá Onde ele está Olhando Tá ok? Então essas duas câmeras Tem esse gimbal De três eixos E isso é muito Maravilhoso Gente E essa bateria E essa bateria Do Mini SE Deixa eu mostrar Aqui para vocês É uma bateria De 2250 mAh Com carga De 7.7 volts Então essa bateria É compatível Tanto com o Mini SE Quanto com o Mini 2 Vocês viram Que eu tirei Essa bateria Daqui E eu posso Tranquilamente Conectar Aqui na bateria No corpo do drone Do Mini 2 E ele também Vai fazer o voo Então essa bateria É compatível Com os dois drones Essa bateria De 2250 mAh Dá uma autonomia De Segunda fabricante 31 minutos De voo No Mini 2 E 30 minutos De voo No Mini SE O que a gente Sabe Galerinha Que isso Não é verdade Pelo menos Nos meus voos O máximo Que eu consigo De tempo É 21 22 minutos No Mini 2 Nunca fiz Esse teste Aqui no Mini SE Mas deve ser Basicamente A mesma coisa E Por que Que a autonomia Não chega Em 31 segundos Da fabricante Gente Porque o vento Vai depender Muito Gente A quantidade De tempo De voo Do seu vídeo Vai depender Muito Da força Do vento De como Você está Pilotando o drone E até mesmo Do modo Que você está Pilotando o drone Tá bom Por exemplo Se eu botar Aqui no modo Cine Os movimentos Dos motores A resistência É uma resistência Né É mais lento O movimento É mais suave Então tende A economizar Bateria No modo Normal Esses movimentos São um pouco Mais bruscos Então Vai diminuir Um pouquinho O tempo Da bateria Claro No modo Cine No modo Normal É praticamente A mesma coisa Agora No modo Esporte Aí sim É que a bateria Vai drenar Demais Por quê Porque os motores Eles ficam Mais responsivos Eles são Mais ágeis Mais forte A bateria Ele gasta Mais bateria Para poder mandar O comando Do modo esporte Porque no modo esporte Você precisa Mandar os comandos Muito rápido E tem que responder Rápido Com muito mais força E gasta mais bateria E até mesmo No modo que você Pilota também Tende a gastar Mais baterias Tá bom Então é essa A diferença aí De bateria Entre esses dois Drones Gente Agora é o seguinte Falando um pouquinho Aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para eu falar Sobre a diferença Desses dois drones Eu acho que Eu acho que tem o seguinte A minha experiência Tá Como quem pilotou O drone Com esse controle Do Mini SE Deixa eu até Colocar o controle Deixa eu até Botar o celular Para eu falar Para vocês Com precisão Só um momentinho Vou falar Da minha experiência Agora Olha só Esse controle Aqui do Mini SE Eu não gostei Muito dele Pelo seguinte Porque quando Eu boto o controle Aqui Quando eu boto O controle Quando eu boto O celular Aqui no controle Que eu estou Aqui Fazendo voo Para cima e para baixo Gente O aplicativo Está aqui aberto E a minha mão Está aqui Por cima Desse negócio Por mais Que eu tente Me afastar Aqui Mas uma hora Ou outra Uma hora Ou outra A minha mão Vai encostar Aqui no celular Vai clicar Em alguma coisa E eu Não gostei Dessa Dessa experiência Do controle Do controle Do controle Do Mini SE Não gostei Já aqui Gente No controle Do Mini 2 É uma ótima É uma ótima Esse celular Ter ido lá Para cima Porque lá Para cima Fica mais Livre O celular Fica mais livre Para poder Você fazer Os comandos Quer ver A riegua Pronto Está aqui Desse jeito Então Aqui Eu estou fazendo Os comandos Aqui Tranquilamente De boa E o aplicativo Está lá Livre O celular Está livre De Algum dedo Conectar Em alguma coisa Né Inclusive Outra coisa Que eu também Meio que Sei lá É diferente Aqui Porque a gente Sabe Que esse controle Do Mini SE O Mini 2 Veio para Atualizar Para melhorar Então Uma questão Que melhorou Foi essa questão De ter tirado Essa tela Daqui de baixo E ter trazido Aqui para cima Eu particularmente Acho melhor Aqui Já o controle Do Mini 3 Por exemplo Trouxe de volta Essa tela Aqui para baixo Aquele controle Smart Lembra Que eu não sei Falar o nome dele Eu acho Que é o Smart RC N1 Eu acho Que esse é o Enfim Aquele Smart Com tela Aqui embaixo Trouxe A tela Aqui para trás E particularmente Eu não gostaria De ter o controle Daquele Não gostaria Apesar de ter Trazido melhorias Com relação Ao controle Do Mini 2 Qual é a melhoria Por exemplo No Mini 2 Se você quer Dar zoom No vídeo Você segura Essa tecla De função Aperta Esse botão Aqui Para dar zoom E essa tecla Aqui é a mesma Que a gente mexe A câmera Para baixo E para cima Então Enquanto Eu estou Querendo dar zoom Eu também gostaria Que a câmera Fosse para baixo Ou para cima Então no controle Então no controle Do Mini 3 Pro E do Mini 3 Que são Compatíveis Tem o botão Esse especial Para mexer a câmera E tem outro botão Igual Cada outro lado Para dar zoom Então eles Então eles Perceberam Que a gente Precisa Desses dois Comandos Separados E não juntos Onde você Tem que escolher Se você Quer dar zoom Ou se você Quer mexer A câmera Né Então Deixo registrado Aqui nesse vídeo Eu tenho quase certeza Que nos próximos Lançamentos De controles Remotos Para os drones Essa tela Vai sair daqui De baixo Que tem Presente Que está presente Lá no Mini 3 Pro Vai sair daqui De baixo E de alguma forma Eles vão trazer Aqui para cima Que é para aqui Olha Ficar livre Para você Essa é uma experiência Muito melhor Desse jeito Do que Com a tela Aqui embaixo Eu particularmente Não gostei Verdade seja dita Não gostei Da tela aqui embaixo Então gente Outra coisa Muito interessante Que algumas pessoas Têm dúvida É o seguinte TG A gente sabe Que o Kit Normal De qualquer drone Ou pelo menos Da DJI Né Não vem com Carregador Na verdade O kit normal O kit standard Vem sem carregador E tem gente Que fica preocupado Será que eu vou carregar Como o meu drone É só você usar O seu carregador Que você já tem Bota a bateria No drone Tá Bota a bateria No drone E aí você pega O seu carregador Conecta aqui E aí você vai carregar A bateria No drone Desse jeito Tá bom Não se preocupe Com isso Inclusive Esses LEDs De notificação Aqui ó Vai te informar Se a bateria Já está carregada Ou não E se estiver carregando Também Ela vai estar mostrando Aqui Que está carregando Tá bom E uma coisa interessante É que no kit No kit Fly More Combo Do Mini 2 Por exemplo Que vem com Essa case Aqui Essa case Aqui Gente Quando você coloca As baterias Aqui A case Vai identificar Qual é a bateria Que está com mais carga Vamos supor Que a daqui Esteja com 90% Essa com 80% E essa com 70% A case identificou Que essa está com 90% Quando você conectar O carregador aqui A case vai carregar Primeiro A que está mais perto De ser carregada Então Começa a carregar Aqui E depois Vai para a outra Que está Com Mais perto De ser carregada Que é 80% E vai carregar De 70% Por último Inclusive Essa case Aqui também Funciona Como Uma Power Bank Se você estiver Com uma case Dessa E o seu celular Descarregou De tudo A tudo É só Você botar Uma bateria Aqui na case Conectar O seu cabo USB Do celular Aqui Que vai carregar O seu celular Tá bom Inclusive Deixa eu ver Se tem como Eu demonstrar Isso aqui Para vocês Deixa eu só Pegar um cabo Aqui E eu já volto Prontinho Acabei de voltar Está aqui O cabo USB Tá bom E aí você faz O seguinte Conecta Aqui E agora Essa ponta Aqui vai carregar O seu celular Por exemplo Vou desconectar Aqui O celular Do controle E aí Quando eu conecto Aqui Repara na magia Olha Olha lá Está carregando Está vendo Com a carga Dessa bateria Desse drone Então Se você estiver Numa roça Num local Que você está Sem carregador É só você fazer isso Show de bola Inclusive Se você quiser Também Com essa bateria Carregar A outra bateria Que está aqui No drone Também carrega Mas claro Não precisa Só pegar Essa bateria E botar aqui No drone Que já está lá Mas se você Conectar aqui Vai carregar É bateria Carregando bateria Show de bola Gente Então as diferenças São essas Tá bom Ah Outra diferença É aqui Eu já estava esquecendo De falar para vocês Gente Quando você compra Um drone Quando você compra Um drone É ideal você Comprar um cartão De memória Que dê suporte Para gravar Os vídeos Numa qualidade Muito boa Então esse cartão De memória Aqui O SanDisk Extreme 64GB U3 A2 V30 É um cartão De memória Com velocidade Alta De transferência De arquivo Aqui dentro De este cartão Porque quando o drone Está gravando o vídeo Em 2.7K Em 4K Que seja O cartão De memória Tem que ser um cartão Veloz Para estar salvando Esses arquivos Dentro do cartão Porque se você estiver Com um cartão De memória De baixa velocidade O próprio drone Vai te recusar Vai te mostrar Aqui na tela Do aplicativo O seguinte Cartão de memória De baixa velocidade Retire o cartão Insira um outro cartão Com velocidade maior Tá Porque esses arquivos Eles Esses arquivos Que os drones criam Gente São arquivos De qualidade alta Os 2.7K Por exemplo Ele chega ali A uma taxa De Não sei De 80 megabits Por segundo 60 a 80 megabits Por segundo O que é uma taxa Muito alta Enquanto que o 4K Né O 4K Ele alcança ali Uma taxa De 80 a 100 megabits Por segundo Isso gravando Em 30 frames Por segundo Se estiver gravando Em 4K 60 como o mini 3 pro Chega até 120 150 megabits Por segundo Então o cartão Tem que ser Mais veloz ainda Para estar salvando O arquivo Dentro dele Tem gente Que vai lá Não compra Cartão de memória Faz o voo Todo Sem cartão De memória E o próprio drone Vai dizer o seguinte Estamos salvando O vídeo Em uma baixa Resolução Na memória Do seu celular Ok Só que tem gente Que pega esse vídeo E divulga no YouTube Gente Não é que não pode Pode Mas esse vídeo Está em baixa resolução Se ele tiver ali Muito Na resolução de HD 720 pixels Há uma taxa De transferência De Não sei 8 megabits Por segundo O que é uma baixa Transferência de dados Ele não vai ter Uma qualidade De vídeo Tá bom Então Às vezes Tem gente Até que fica Com a experiência Mar Porque pega Esses arquivos Divulga no YouTube E não tem a qualidade Que ele quer Que ele comprou O drone Para isso E vai lá E começa a reclamar Ah porque esse drone Não grava o vídeo Na resolução boa É porque você tem Que ter um cartão De memória De alta velocidade Recomendo Para estar salvando Esses arquivos Tá bom Então gente As diferenças Entre esses dois drones Tanto o Mini SE Quanto o Mini 2 Foram essas Se eu esqueci De mencionar Alguma coisa Aqui para vocês Por gentileza Deixe aqui embaixo Nos comentários Para que os próximos vídeos Que eu Soltar aqui no canal Sejam vídeos Mais completos Com mais informações Para vocês Tá bom Inclusive Olha Tenho vídeos Mostrando Este drone E mostrar E mostrar tudo Que esses drones Têm de diferente Para vocês Se inscreve no canal Deixe o like Deixe aqui embaixo Nos comentários Qual é a cidade Que você está acompanhando Este vídeo Isso é muito importante Para mim Tá bom Se é São Paulo Bota aí São Paulo Minas Gerais Bota aí Minas Gerais Isso eu estou falando De estado Mas deixa aí A cidade E o estado Que você está Assistindo este vídeo Que é muito importante Fechou? E o estado Tchau, tchau. 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 Tchau.